Vou comer aqui um pedaço. Uh! Caiu. Oi, pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Lívia Lamblé e sejam bem-vindos ao meu canal. Eu tava fazendo os preparativos da festa de aniversário da minha filha, né, aqui nos Estados Unidos, que eu moro aqui, pra quem tá chegando agora. E a gente decidiu fazer uma festa de unicórnio. Aí eu resolvi mostrar os preparativos pra vocês. Eu não ia gravar por causa da desmonetização do YouTube, que tá complicado esse negócio de fazer vídeo, mostrar criança. Eu vou, então, só mostrar os preparativos e só um pouquinho da festa, que eu acho que não vai ter problema. Então, na verdade, eu tô gravando esse vídeo aqui depois, porque eu não fiz a introdução antes, justamente por causa disso, por causa da questão da monetização. Então eu vou mostrar aqui pra vocês tudo que a gente fez, passo a passo, do it yourself, do aniversário dela, porque eu fiz muita coisa à mão, gente. Vocês vão ver todos os preparativos e tudo que eu fiz, que no final ficou lindo. Então, se você já gostou desse vídeo, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho. Se inscreve aqui nas redes sociais, que sempre tem novidades, principalmente no Instagram. Dá aquele like, que isso ajuda muito na divulgação no canal. E compartilha, compartilha, compartilha e vambora pro vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, estou aqui trabalhando para a festinha da Lúcia. Estou aqui a horas sentada amarrando as fitinhas aqui no tule, como vocês viram. Enfim, né? Vamos ver como é que vai ficar. A gente está fazendo bem do It Yourself, vai ficar bem bonito, vai ficar uma gracinha. Bom, gente, estou aqui fazendo brigadeiro, misturando aqui. Para quem me pergunta se aqui tem doce de leite, leite condensado, tem leite condensado sim, dessa marca aqui, que é a mesma do Leite Moço, olha lá, leiteira. A gente compra num mercadinho mexicano, se bem que hoje em dia tem supermercado aqui também. E eu achei um Todd também nesse mercadinho mexicano. Olha que beleza. Vamos lá, deixa eu parar aqui, que se eu parar de mexer aqui vai queimar. Não queremos que isso aconteça. Bom, gente, está aqui. Agora eu vou deixar ele esfriando um pouquinho, depois vou colocar lá na geladeira. Vou colocar a tampinha aqui, que esse pirex maravilhoso vem com tampa, né? Então vamos aguardar, né? E ele ficou tão bonito, olha só que bonito que ficou meu brigadeiro. Nunca tinha ficado assim tão bonito. Então, mais tarde eu vou continuar fazendo aqui e trabalhando. A louca aqui nem arrumou cozinha, não fez nada hoje. Eu só fiquei trabalhando nisso aqui, gente, olha. Eu fiquei trabalhando nisso aqui e ainda tenho um monte para fazer, cara. Ah, meus sogros mandaram aqui cartão de Natal para a gente, mandaram presente para a Lúcia. Eu estou toda feliz. E eu vou lá que daqui a pouco vou continuar fazendo isso aqui. Tem muito mais coisa para fazer. É, gente, enquanto eu estava aqui descansando, porque, né, eu também sou filha de Deus, então vou fazer as lembrancinhas ali que estão ali. Vou mostrar já para vocês o que que tem. A gente comprou aqui essas sacolinhas, né? Aí colocou lápis, colocou vários docinhos dentro, coisinha de colorir, olha, da Frozen. Tem outros também, tem adesivo, tem chocolate, tem um bloquinho de notas de unicórnio, né? Olha só que gracinha, muito fofo. Tem muita coisa legal aqui, então acho que as crianças vão gostar. Eu não sei se feito muita criança porque o pessoal não confirmou se vem, então a gente só fez sete. Gente, estou aqui de pijama, meu, pajamas all day. E eu estou aqui fazendo biscoito, que a gente vai fazer biscoito para as crianças decorarem. E, gente, deu tudo errado, ó, que coisa, vou mostrar aqui para vocês. Eu fiz a massa do jeito que eles mandaram fazer na receita e deu errado, de novo, tudo dá errado, credo. Cara, a massa ficou esfarelenta, cara, sério. Vou colocar um pouquinho de manteiga para ver se dá certo, porque, olha... Ai, ai, gente, difícil. Oi, pessoal, bom dia. Hoje aqui é dia 6 de dezembro, estou aqui ainda com os preparativos, estou enrolando docinhos. Ontem a massa de biscoito não deu muito certo, mas eu taquei umas manteiga, coloquei mais um ovo. Vamos ver, eu espero que dê certo agora. E eu deixei a massa descansando, a gente vai desenrolar a massa hoje. Eu, né, quer dizer... E vamos aqui fazer o brigadeiro, vou mostrar aqui para vocês. No primeiro aniversário da Lúcia, a minha mãe trouxe essas caixinhas aqui. Eu estou tendo um problema com elas porque elas são muito moles, sabe? Elas são de papel, elas não são de cartolina ou papel cartão. Então elas não estão conseguindo ficar fechadinhas, olha. Mas ela tem até o papelzinho, sabe? O papelzinho celofane. Aí tem aqui, ó, granulado, sabe? Que a gente compra. E tá aqui o brigadeiro que eu já mostrei para vocês. Então eu acho que vai ficar bem gostoso. Depois eu mostro os brigadeiros feitos. Ema, não é para você fazer careta? Conta ali para o pessoal. Você gostou do brigadeiro? Eu gostei do brigadeiro. A gente tá fazendo muito brigadeiro para a sua festa? Hum, que delícia. Ah, você tá tentando pegar o granulado. Você tentou ajudar a mamãe? Aham. E você conseguiu? Não, né? Ah, te amo. Fala que vai ser bonita a sua festa. Vai ser de que a sua festa? De Nicole e Guadalha e Vitória. É. Ai, gente, acabei de fazer. Fiz 50 brigadeiros. Eu acho que vai ser suficiente. Porque, na verdade, os americanos não comem muito. A gente que é exagerado brasileiro, que gosta de fazer muita coisa mesmo. E eu não perdi esse costume. Tô esperando o Tom, que eu preciso de um rolo para abrir massa. Para fazer o biscoito. Eu não sei ainda o que a gente vai fazer. A gente precisa comprar os cupcakes. Minha amiga Shelly vai fazer o bolo. Ai, já tô cansada. Que eu fiquei indo e voltando para lavar a mão toda hora. Dei uma limpezinha aqui na cozinha. Não limpei tudo. Porque, né, eu vou deixar para arrumar tudo depois. E amanhã a Lúcia vai cortar o cabelo. Aí, depois eu mostro mais aqui para vocês. É a espada da Elsa? Mostra a Elsa para o pessoal. Quem que te deu? Aqui, assim. Quem que te deu? Quem que te deu? Ah, Vavó e Grampa. Quem? Vavó e Grampa. Grampa e Grampa. Grampa e Grampa, né? Uhum. Tá bom. Coloca a espada. Vou colocar. Já volto, gente. Depois eu mostro mais. Pronto, gente. Então, comprou aqui um rolo. Vou abrir aqui a massa. Oremos para que fique bom. Esse aqui é o biscoito. E daí eu rosto a massa que tem. Nossa. Au! Foi. Tá muito dura. Caraca, tá muito dura. Não, não, não. Papai vai cansar. Não, papai já tá acostumado a fazer exercício. Mamãe quer uma boleza. Toi, você fez muito! Obrigado, querida. Toi, você fez isso! Posso ajudar a fazer com as coquinhas? Hum, aqui. Quer tocar um pouco? Ok. Faça isso. Cuidado com a mãozinha. Você está fazendo ótimo. Por quê? Machucou? Não. Uau, é um rolo. Um rolo. É um rolo. Rolo, rolo, rolo. Puxa. 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 Eu quero dizer que esse é o melhor pão de gringo que ninguém já teve. Você ouviu de pão de gringo, não de pão de gringo. Pão de gringo. Pão de gringo. Está descansando pão de queijo. Olha que sujeira, gente. Mas depois a gente limpa. Mamãe. Mamãe. Olha. Essa é a minha versão de terra plana. Pão de terra plana. Pão de terra plana. Pão. Pão. De terra plana. Puxa, gente. Olha só. A gente fez um buraco aqui para ver como é que está dentro. Olha só. Cara, se tivesse polvilho, ia ficar perfeito. Ai, que pecado que não tem. Mas está bonito. Eu acho que vai estar gostoso. E a gente vai comer, porque não vou servir isso, né? Vou comer aqui um pedaço. Caiu. Aqui, gente. Gente, olha que bagunça que está na minha casa. Pão está fazendo. Pão que está aparecendo mais. Olha eu ali no fundo. Aqui, né? Na minha porta. A gente está fazendo aquela toalha. Aí a gente vai colocar essa parte branca aqui em cima. Vocês vão ver. A gente vai usar aquele negocinho ali que eu fiz. E a bagunça aqui toda. E vocês vão ver como é que vai ficar depois. Vai ficar lindo. Então, gente. A gente já fez uma parte da mesa. Gente, são 11h30 da noite e eu inventei de fazer isso aqui, olha. Eu inventei de fazer coisa para fazer o aniversário dela. Cara, eu estou morta. Minha coluna já está me matando, gente. A mesa ficou até bonitinha, mas a gente não vai terminar hoje. Vai terminar amanhã. Olha aqui como é que está. Vai ficar bonitinho, eu acho. Mas preciso descansar um pouco. Acho que eu vou agora sentar um pouco no meu pouco de TV e depois dormir. Porque amanhã vai ser um dia muito cheio. Espero que vocês estejam gostando, né? De como que eu estou fazendo a festa. Tem até um balão de unicórnio ali, olha. A gente tem uma bagunça essa casa. Tem que limpar tudo, arrumar tudo. Vai ser difícil, mas vai dar tudo certo. Aí no domingo eu vou dormir o dia inteiro também. Gente, hoje é dia 7, já é aniversário da Lúcia. Eu estou aqui descansando um pouco, porque eu já limpei a casa. Eu nem tinha mudado o pijama ainda. Eu já fui limpar. A Lúcia está indo agora cortar o cabelo e eu vou descansar. E depois eu vou voltar aqui na frenética, na limpeza frenética aqui. E depois eu vou mostrar para vocês tudinho, tá bom? Mas por enquanto estou aqui descansando, porque eu também sou filha de Deus. Puxa. Ai, nossa. Agora sim, gente. Ó. Pão de queijo. Forno de Minas. Nem acredito. Olha. Agora sim. Gente, aqui como é que a gente está fazendo a mesa. Olha. Tem esse monte aqui ainda para colocar. Ainda tem a sala para arrumar. Então... Boa. Cara. Vai ficar lindo. Olha. Vai ficar lindo. Ficou assim, gente. Olha. Aqui não dá para ver. Na câmera não dá para ver, mas tem glitter. Olha. A luz não está das melhores também. E aqui eu coloquei, olha. Para combinar. São as mesmas cores. Deixa eu ver se eu saio de perto. Ah, assim dá para ver melhor. Olha. Ai, gente. Está ficando um amorzinho. Só está faltando bolo agora. Olha o que eu fiz ali em cima, olha. Fala com o pessoal que você está feliz. Oi, pessoal. Você está feliz? Olha a roupa dela, gente. Olha a roupa dela. 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 Olha. Você também coloca a roupa dela e as minhas por trás do seu professor da Rai. Acabaram. Então gente, aqui ó, as crianças já começaram a fazer biscoito, nem deu pra eu gravar antes porque eu tava me arrumando. Mas ó, já começaram, a gente colocou aqui ó, create your own bracelet, para as crianças fazerem as pulseirinhas, e aqui ó, make a cookie, faça um biscoito. Nessa data querida, muito feliz, muito feliz, muito feliz, muito feliz. E pra Lúcia tudo ou nada? Tudo! É só um biscoito que você quer dizer abrigo! É abrigo! É ouro! É ouro! É ouro! Até a próxima vez, que se insideou e tin'mando natil. Istanbul! Acha quando Storage Cash Audio Bom, gente, hoje é segunda-feira e eu só tô conseguindo finalizar esse vlog agora Porque, meu Deus, foi muita coisa Foi muito cansativo Mas foi muito legal, a festa foi um sucesso As crianças amaram fazer os cookies Amaram fazer as pulseirinhas Então fica a dica O que vocês podem fazer pra quando vocês tiverem uma festinha de criança Pra vocês entreterem as crianças Elas adoraram Muito obrigada por vocês estarem aqui, por vocês acompanharem Quatro aninhos da Lúcia, tô muito feliz A gente agora vai focar nos preparativos da viagem pro Brasil Não vejo a hora de chegar, ver minha família, ver meus amigos Passar o Natal no Brasil E é isso, gente, espero que vocês tenham gostado Um beijo E até a próxima E eu tava fa... E eu... E a gente decidiu... Então, se vocês já gostaram desse... Agora sim Tô fofou